Se você busca investir pouco, ter a sua franquia, mais uma franquia barata, fica tranquilo. Eu estou aqui na maior feira de franquias do mundo e encontrei várias opções para você. A última tenho certeza que vai te surpreender. Olá, eu sou Henrique Mol, vivo o transpiro empreendedorismo, sou dono do grupo Encontre Sua Franquia, tenho várias redes de franquias, falo aqui de centenas de marcas, afinal, se a gente quer fazer um país melhor, um dos pilares é o empreendedorismo e eu quero você protagonista na construção de um país melhor. Então, se inscreva aqui no canal, ative o sino, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. Tem uma marca, gente, que eu já passei aqui 10 vezes para gravar, que é a Mapa da Mina, que é um modelo super legal, semi-joias, mas eu não consigo, agora eu consegui parar o Marcos. Falei, pelo amor de Deus, o pessoal precisa conhecer da Mapa da Mina, né? Graças a Deus. Sucesso, hein? Sucesso, aceitação total, mais que o triplo de cadastro, de visitas do que o ano passado. Feira muito boa, ótimos líderes, bem qualificados, pessoal bem interessado na marca. Eu acho que a marca, com o tempo, está se consolidando. Cada ano que a gente participa, cada ano que a gente aprimora, melhora mais... As pessoas vão conhecendo, né? Vão conhecendo, né? Esse ano recebemos o selo de excelência, uma aprovação muito grande para os nossos franqueados. Uma coisa que a gente nem dava tão importante a importância, né? Mas é uma coisa bem legal para nós. E fala um pouco mais, são semi-joias, qual que é o produto, os perfis de produtos que se tem dentro das unidades? Então, hoje nós trabalhamos com semi-joias em dourada, semi-joias em prata e em aço inox. Todas elas anti-alérgica, todas elas com certificado de garantia de um ano. São mais de 3 mil produtos na coleção, tá? O franqueado tem autonomia para substituição de peças, de enxovol natural, até que ele ajeite o mix do produto. Então, são várias vantagens que ele tem em relação ao nosso produto. Por nós sermos fabricantes do produto, a gente tem essa flexibilidade. Legal, isso é interessante, né? Porque, falo assim, você cuida de toda a cadeia, né? Você não precisa de um terceiro para... Não, não. A gente pega do início ao fim e a gente cuida com carinho de cada processo. Até por isso que as nossas semi-joias são muito bem apreciadas pelo povo. Rapaz, eu cheguei... Sabe aquele podcast que a gente fez lá em Belo Horizonte? É, moleque. Eu levei um presente para a minha esposa e gostou. Gostou? Ficou apaixonada. Você acredita que ela já mandou mensagem para mim no WhatsApp? Não tem uma lembrancinha. Não, sabe? Vai lá na Mapa da Mina. Vai levar, vai levar. Até ela está querendo que eu faço vídeo da Mapa da Mina. Fala uma coisa. Quais os formatos de negócio tem? É loja e quiosque? Loja e quiosque. Hoje nós temos um formato mais enxuto, que é o formato de quiosque, que é a partir de 150 mil. E a loja a partir de 180 mil com 20 metros quadrados. Todo esse valor já contempla 50, 60 mil reais de mercadoria, que é uma coisa bem significativa. Dentro de um markup de quase 4, de 3.8, isso a pessoa consegue trabalhar até alguns meses com esse estoque. O markup é o seguinte, gente. Você comprou por 10, você vai vender lá por... 38, não. 38, 40 reais. Então, tem margens altas e hoje isso é o que todo negócio quer. É o que todo empreendedor quer porque, afinal, a gente quer fazer o que gosta, mas no final tem que sobrar dinheiro. Tem que sobrar dinheiro. Senão, não tem razão. Não tem razão. E a gente tem essa preocupação, a gente como fabricante, a gente tem a preocupação de trabalhar com a margem mais enxuta nossa, da fábrica para escalonar, mas o franqueado deixar uma margem maior para ele poder trabalhar com o revendedor, porta a porta, nos salões de beleza, que ele deixa os produtinhos lá dele e comissiona o salão de beleza. Então, são várias vertentes aí que ele consegue trabalhar, comissionar o pessoal e ganhar o dinheiro dele. Show, é isso aí. Se você quer mais informações, mapa da mina, entre em contato com o Márcio, com o time dele, para detalhar tudo sobre esse modelo de negócio. Agora, encontrei aqui a Help Multas. Eu acho que eles prestam vários serviços que eu preciso, sabe? Porque eu sou daqueles que, sabe, vai chegando multa toda hora. Fala, meu jovem. Obrigado. É, Henrique. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito mais, cara. O Robert é o CEO da marca. Fala um pouquinho desse modelo de negócio. A Help Multas é a maior empresa hoje que defende o direito de dirigir dos motoristas do Brasil. Então, nós temos um modelo de escritório que ajuda pessoas que foram multadas, que às vezes aceleraram sem perceber no radar, passaram... Tipo comigo, né? Tipo aconteceu com você. É sempre sem querer, né? É. Esse discurso, às vezes, acontece em gerar multas. E essas multas geram pontos e esses pontos trazem muitos prejuízos para a pessoa, que é ficar sem o direito de dirigir. Então, a Help Multas enxergou essa oportunidade do mercado de ajudar milhares, milhões de pessoas a manterem e proteger o seu direito de dirigir. Legal. O modelo de franquia de vocês precisa ter um ponto físico ou só o modelo home office? Tem várias opções. Como funciona? A gente optou por ter um modelo físico, presencial, com o nosso cliente. E que o olho no olho, a confiança e a transparência com os nossos clientes faz com que a Help seja diferente de qualquer outro tipo de franquia, mesmo do nosso segmento. Então, a gente prioriza pelo ponto fixo, por ter esse contato direto com os clientes que levam multas. Legal. Investimento para se tornar um franqueado da marca? Certo. O investimento hoje é a partir de R$ 119 mil. Ele consegue pagar a taxa de franquia, consegue montar um modelo de escritório super enxuto, desse tamanho aqui do nosso stand, que é de 28 metros quadrados. Duas mesas, dois colaboradores. Ele já consegue atender pessoas de todo o Brasil com sua unidade. Legal. Hoje, está buscando franqueados só em São Paulo ou no Brasil inteiro? No Brasil todo. Hoje, a Help Multas está em mais de 15 estados do nosso Brasil. A gente está no Acre, a gente está no Pará, a gente está em São Paulo, Santa Catarina, pelo Brasil todo. E aqui na feira, a nossa ideia é levar a mensagem da Help Multas, levar a defesa do direito de dirigir a mais pessoas de todo o Brasil. Aí, se você se identificou pelo modelo de negócio, vou facilitar, se conectar com a marca para entender melhor sobre o modelo de franquia. É o seguinte, aqui na feira eu acabei de encontrar a maior micro franquia. São mais de 2 mil unidades, Market for You, mercados autônomos, e está chamando a atenção. Está cheio de gente, a gente teve que ir para fora aqui para conseguir falar. Eduardo, explica um pouquinho mais do negócio. É isso aí, é a maior rede de mercados autônomos da América Latina. É um investimento ali em torno de a partir de R$ 75 mil. Você pode montar uma loja, um mini mercado dentro de condomínio, dentro de empresa, e levar comodidade para a sua cidade, para a sua região. Então, no final do dia, é tão simples quanto a pessoa ter, a poucos passos de onde ela mora, os produtos, os principais produtos do supermercado. E para você, empreendedor, é investir em tecnologia, investir em inovação, é investir em uma franquia, que é hoje a maior micro franquia da BF, e também tem o selo de excelência da BF. A gente hoje é uma franquia com o selo de excelência, ou seja, reconhecida pelos franqueados como modelo de negócio inovador e sustentável. Legal, o Eduardo falou do selo de excelência, que é uma premiação organizada pela Associação Brasileira de Franchise, e quem vai dar a nota à franqueadora são os franqueados. Então, assim, é uma chancela realmente que valida, que a franqueadora dá aquele suporte que propõe no momento do fechamento da franquia. A gente sempre fala, você conhece um filho, se uma pessoa é um bom pai, pelo filho. Você conhece uma franquia boa, pelos franqueados. Eu sentei muito orgulho que grande parte das pessoas que estão aqui hoje são franqueados do Market for We. Eles estão apresentando, muita gente tem falado, vocês estão usando os próprios franqueados para ver a franquia. Não, a gente convida eles, porque é um momento de confraternização. É um momento que a gente olha para o lado e vê que a gente está com as pessoas certas. A gente sabe que não está indo só na direção correta, mas que está com as pessoas certas. Por isso a gente agradece muito aos nossos franqueados que estão aqui junto conosco hoje, falando como é na prática o dia a dia de quem escolhe investir num negócio, numa franquia de mercados autônomos. Fala uma coisa, são quantas unidades? 2.127 hoje. Cabe mais? A gente tem uma meta de chegar a 50 mil lojas. 50 mil? 50 mil lojas, esse é o nosso objetivo. Os homens aqui estão arrojados, 50 mil unidades. 50 mil unidades. A gente pega referências que existem no modelo fora do Brasil e entende que no Brasil tem um potencial muito grande. Todos os anos nascem, abrem, crescem 3 mil condomínios. São no Brasil mais de 50 mil condomínios que tem acima de 100 apartamentos. São 300 mil empresas com mais de 100 colaboradores. Então o negócio que nasceu há 4 anos é um mercado primário. Todo condomínio no futuro com certeza vai ter um mercado autônomo. Ninguém vai precisar sair de casa para fazer suas compras. Hoje vocês estão buscando no Brasil inteiro ou alguma região? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro a gente atende hoje em todas as regiões do Brasil. São 22 estados, são mais de 150 cidades. E como eu te falei, é um negócio que tem crescido a demanda muito. Então a gente precisa de bons empreendedores para levar essa solução para todos os condomínios, moradores que querem e valorizam o seu tempo. Para quem gostou do modelo da Market4U, qual o investimento para ingressar na rede? Com 75 mil reais você consegue abrir a sua primeira loja. Mas você não vai parar, porque a maioria dos franqueados nossos hoje já tem mais de 5 unidades. Então o nosso modelo do negócio consiste em você crescer junto com a gente, você ter a sua própria rede de mini-mercados. Legal. Se você gostou do modelo de negócio, entre em contato com a Market4U, até para entender em detalhes e ver se na sociedade tem a oportunidade de crescer junto com a marca. Isso aí, vamos juntos. Acabei de encontrar aqui a Vânia, que é da Reparos Express, um modelo super legal para reparo, conserto de roupas. É uma oficina de roupas, não é isso? Isso. Explica um pouquinho melhor como funciona esse modelo de franquia. Então a gente trabalha com consertos de roupas, customização e reformas. Então ajuste, troca de zíper, bainha, o serviço que a gente precisa no dia a dia, né? A gente de vez em quando deixa aquela roupa lá encostada, que está faltando alguma coisa, então a Reparos resolve isso aí. Me tira uma dúvida aqui, Vânia. É o seguinte, eu estou num processo de dieta e aí aquelas roupas ficam largas e aí você não consegue usar. Dá para dar aquela ajustada na Reparos Express e não perder a roupa? Com certeza. Porque eu tenho aquelas camisas que eu faço assim, é bonita, só não cabe mais em mim, entendeu? Porque eu estou diminuindo, gente, é verdade, hein? Dá sim. Eu costumo dizer que a gente cobra um pouco mais caro, porque são roupas de estimação. Mas a gente consegue sim ajustar, né? Muita gente faz bariátrica. Esse processo também de emagrecimento e a gente faz um pacote legal, né? Para que a pessoa possa aproveitar aquelas roupas que são de boa qualidade, que a pessoa tenha um apego mesmo e a gente consegue deixar no tamanho ideal. Legal. Hoje, quais modelos de franquia que existem? Tem loja de rua, quiosque, quais são os formatos? Nós temos os três formatos, que é loja de rua, loja de shopping e quiosque, que serve para shopping e para centro comercial. Investimento a partir de quanto? 110 mil. Legal. Só que é o seguinte, eu fiquei sabendo que tem um franqueado teu aqui. É verdade? Dois franqueados? A gente, muitas vezes as pessoas falam assim, a franqueadora está falando, vai falar bem do negócio, né? Porque o negócio é dela. Agora, franqueado fala a verdade. Eu posso pegar esse microfone teu, colocar lá e o franqueado pode falar? Eu vou dar uma conta. Eu não vou cortar esse vídeo. Pode falar. Pode? Pode falar. É o seguinte, eu vou pegar aqui, não tem corte, eu vou pegar, qual que é o nome dele? João. João, vem cá, João, vem cá. É o seguinte, gente, eu vou agora falar com o João, que é um franqueado da Repares, e aqui não tem corte não, sabe? Eu vou botar aqui, microfone em ti. É o seguinte, eu falei para a Vânia dar uma volta e tu só fala a verdade, só fala a verdade. É bom o negócio? É ótimo, não é bom não, é ótimo. Em questão de rentabilidade, não tem igual. É sucesso garantido. Rapaz, e tu tem a unidade aonde? Nós estamos com três unidades, temos a unidade no Shopping Itacaruna, no Shopping Plaza e agora mais nova no Shopping Pátio. E aonde fica? Recentemente aberto. Aonde que fica esses shoppings? O Shopping Pátio fica em Olinda e o Shopping Itacaruna e o Plaza fica em Recife. Ah, rapaz. Eu estava, esse sotaque eu falei assim, eu tenho sócio que é pernambucano, não é de Recife. Esse sotaque aqui eu conheço, eu já conheço. Mas você tem três unidades? Tenho três unidades. Você não quis ficar parado em uma só, não? Não, eu ainda quero continuar, não quero parar em três, não. É? É. Porque o negócio é bom mesmo. É bom, né, cara? É bom demais. É assim, o que te chama mais atenção dentro desse modelo de franquia? Olha, a questão é o baixo investimento, o custo de investimento é baixo e o retorno é muito bom. Então é fácil de você ampliar o seu negócio nesse tipo de franquia. Show de bola. É isso aí, então, gente. Se você quer mais detalhes desse modelo de negócio, reparos express, conversa lá com a Vânia. Eu vou ter que buscar. Olha que eu falei assim, Vânia, some, Vânia, some? Que eu vou perguntar e ele vai falar aqui e eu não vou cortar. Pode perguntar, é sucesso garantido. Show de bola, gente. Se você quiser levar reparos para alguma cidade aí, entre em contato para ver a viabilidade e quem sabe, né, ser um franqueado de sucesso como o nosso amigo Pernambucano aqui. Vamos lá. Acabei de encontrar aqui na feira uma marca já bem consolidada, né? A gente encontra em vários lugares na nossa jornada do dia a dia, Usaflex. Sérgio, fala um pouquinho mais dessa marca, né, que já está há tanto tempo no mercado e é uma ótima oportunidade para quem quer empreender, né? Não. Obrigado, Henrique, pela visita. Usaflex tem 27 anos. Na verdade, eu comprei 70% junto com o fundo do Axel. Há 7 anos atrás, a empresa era uma empresa focada em multimarca. Nós criamos o canal de franquias. Desde então, viemos abrindo 50 lojas ao ano no Brasil. Esse ano já chega a 350 lojas. E no exterior, estamos em 360 países já com 40 lojas. Legal. O que é o diferencial, o grande diferencial da Usaflex? Ela é líder mundial na fabricação de calçado feminino de conforto. Conforto, as pessoas acham que é uma forma mais larga, mas não é. É tecnologia aplicada. E a vantagem da Usaflex é ter uma operação 100% verticalizada, onde você tem toda uma assessoria direta composta de executivos de anos de mercado. Eu brinco que nossos diretores ligados à franquia têm mais de 100 anos conjuntamente. Você tem uma operação com nível de governança muito elevado e tem o sistema SAP Forrana For Fashion, a primeira empresa da América Latina em plantar o sistema. Tem o BI, que é o Business Exist Tablo. Temos aí o volume de mídia. Só para você ter uma noção, a gente arrecada do fundo de marketing a um torno de 16 milhões de reais ao ano, onde 50% desse recurso é destinado para o trade market, ou seja, para a vitrine, e 50% ou 8 milhões vão para a mídia. Só que nós gastamos 40 milhões de reais por ano de mídia. Então, eu acabo injetando mais de 32 milhões de reais de operação. Eu diria assim que as poucas franquias fazem isso no Brasil. E por que isso? Porque isso é um projeto realmente grandioso. Peguei empresa com 250 milhão de faturamento, nós estamos em 600 milhão de faturamento, e a intenção é chegarmos a 1 milhão de faturamento e incrementarmos com outras marcas que terão, talvez, adquiridas, fazendo um grande concomenado de sapatos. Entendeu? Cara, que legal. Assim, primeiro eu fico vibrado quando eu vejo franqueadoras preocupadas em crescimento para dentro do negócio, mas o crescimento sustentável com governança. Então, olha para você ver aqui, o Sérgio falando de situações para quê? Para ter um negócio maduro lá na ponta para aquele empreendedor que muitas das vezes entra e quer crescimento para dentro da rede. E é isso que você quer também, não é? É, hoje, Henrique, nós temos uma média de três franquias, três unidades por franqueado. Eu tenho uma maior franqueada, nós temos 12 operações no Brasil. Na América Latina, eu tenho alguns franqueados que já tem, que aí eles são licenciados do exterior. Oito operações, vão chegar a 20 operações. Mas isso acontece pelo segredo do retorno do investimento. Eu acho que o franqueado, muitas vezes, é a poupança da vida dele que ele está depositando uma marca. Então, ele tem que fazer um trabalho, dever de casa, através da COF, que é circular na fé de franquias, e olhar quem são os franqueados que saem da rede, qual é o nível de governança que você bem colocou. Nós somos alistados para o Big Four. No momento da Covid, digitamos R$ 70 milhões para mantermos todo o sistema. Nós abrimos quase que 24 lojas durante a Covid. Nós temos Omni Channel funcionando de 100% das lojas. Ou seja, isso é uma operação ganha-ganha, com conselhos de franqueados independentes, que participam da gestão dos comitês de marketing, de produtos, enfim. E de uma forma ativa, uma operação que visa o crescimento realmente saudável para todo investidor. E para nós, somos franqueadores e operadores, porque também trabalhamos com canal multimarca, com a família de exportação, mas com todo o convívio sadio e saudável para todo o sistema. Sérgio, hoje são 350 unidades? Hoje essas unidades estão aonde? A gente vê muito shopping, mas tem loja de rua também? Sim, tem shoppings, lojas de ruas, galerias. Estamos agora, nessa feira, lançando o projeto de quiosques. Já abrimos o primeiro, o quiosque agora é Araraquara. Devemos abrir 30 quiosques nos próximos dois anos. Estamos lançando também container. Então, para a gente abrir uns 50 containers nos três anos seguintes. Então, a gente sempre vem buscando novas soluções para serem adequadas. O nosso sistema tributário, que seja, ou o sistema modular, que faça com que o franqueado tenha opções ou um novo investidor. Possa entrar no investimento de menor monta, mas que vem a garantir uma boa rentabilidade para ele. Investimento hoje, para fazer parte da rede, a partir de quanto? Se eu falar de uma loja física, em torno de R$450, R$450, fora do estoque, o estoque financiado de 50%. Quando eu falo num quiosque, é R$60 mil. Quando você fala R$60 mil, é o custo do quiosque. Sim. Quando eu falo R$450 mil, é o custo físico da loja. Legal, legal. Com o estoque de mais de R$200 mil, mas em 100% financiado, capital de dinheiro positivo. Quando eu falo de um quiosque, é R$60 mil de investimento, com o estoque de R$100 mil também, com o menos financiamento da loja física. E quando eu vou para um container, aí eu estou falando em torno de R$120 mil de investimento. Com o estoque, dependendo do container, do tamanho que é modular, de R$200 mil também financiado. Então, isso é uma operação para todos os tamanhos e para todas as oportunidades de mercado. Qual a expectativa que vocês têm de crescimento no curto, médio prazo em unidades? Então, a gente vem abrindo desde o momento que eu comprei a companhia, há em torno de 50 lojas por ano. Um crescimento saudável. E no exterior, aí sim, a gente começou a acelerar muito forte a abertura de lojas. No exterior, a franquia também? Não, lá fora são licenciadas por conta da questão legal de cada país. Então, lá fora, o interessado, ele acaba entrando pelo sistema de franquias, mas ele é depois reportado para a nossa área de exportação. E ele tem alguns benefícios da franquia no Brasil. Ou seja, todo o material de trade, das grandes coleções, ele recebe, obviamente, atualizado pela língua daquele país. E a partir daí, você tendo uma assessoria também de abastecimento. Da mesma forma que você tem em franquias no Brasil. Fazer um licenciamento no exterior. O exterior está em 60 países, mais de 2.500 pontos de multimarca. E no Brasil, além da franquia, da multimarca, está em 7 mil pontos de venda. Legal. E aí, foi super legal, não foi? Eu gostei demais. Eu estou quase sem voz por todo o que eu falei esses dias por aqui para encontrar para vocês as melhores franquias, tá bom? Lembra de entrar no site que está aqui na descrição do vídeo. Afinal, o meu propósito é te conectar com marcas. Essa conexão é super importante para você conhecer negócio e entender qual combina contigo. Aqui do lado tem um vídeo que está super legal. Vá lá, continua a jornada aqui no YouTube. E aí, do lado tem um vídeo e aí, do lado tem. Obrigado.